Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Cheiro horrível, mas sem ânsia. Tudo bem? Natália! Eu já falo com você, tá bom? Tá bom, Natália. Peraí. Tudo bem? Como vai? Rosana. Rosana, muito prazer. Prazer foi meu. Já tinha vindo o show de hipnose antes? Primeira vez? Primeira vez. Tá gostando? Muito. E qual que é a sensação, assim? Maravilhosa. É? Muito boa, né? Muito boa. Que legal, você veio com quem mesmo? Meu marido. Seu marido, onde ele tá? Ali. Ah, tá bom. Obrigado por ter vindo, hein? Obrigada a você. Bem-vindo. Só soltar minha mão pra eu continuar o show. Não, tá bom. Tá boa a sensação, né? É que eu precisava terminar o show. Só mais um pouquinho. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigada a você. A gente já conversa, tá bom? Ah, não. Fica mais. Tá gostoso. A gente conversa daqui a pouco, então, tá? Tá, tá. Mas pode ficar. Obrigado. Tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Patrícia. E você veio com quem aqui? Com meu marido e com meu filho. Ah lá, tá filmando. Aproveita, hein? E qual que é o seu sobrenome? O seu nome e sobrenome? Ribeiro Alves. Ela canta bem até, né? Canta, canta. Canta, bom. Bem-vinda, bem-vinda. Com a vontade, tá? Seu nome? Marcilene. Um dueto. Vocês já se conheciam? Não. Seria uma boa, né? Se conhecer, né? Sim. O que você acha? Show. Você veio com quem? Com meu marido e meus filhos. Tá gravando, né? Tá gostando do show? O show é legal, né? Eu tô adorando. Eu trouxe aqui um pó, que é um pó hipnótico. Muito legal. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, pode sentar direitinho. Isso. Pode pôr a toalha aqui. Com vontade. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado de hipnose imediatamente. É muito rápido e muito gostoso. Olha só. Ave Maria. Oi? O que aconteceu? Tudo bem? Pau mágico, né? Pau mágico, né? Isso. Tudo bem. É só jogar. Pau mágico, né? Jorge, né? Yes. Yes. Aplausos Aplausos Tudo bem? A gente tem duas opções aqui, ou você prefere ficar conversando comigo a noite inteira? Não, joga logo esse pó! Não, 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 não! Eu não consigo jogar esse pó em você. Abre a mão, 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 abre, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Tá na sua mão. Se você quiser dormir, vai só jogar no rosto. Senão a gente fica conversando aqui a noite inteira. Você que escolhe. Não, vou jogar. Então você escolhe. Vai, joga. Passa o meu pó. Passa o meu pó.